Muita munição, inflação de um pensamento, uma única intenção Vem manter a ordem de forma aduciva Tão escorrendo o trabalho, sério, risco de vida Não há brinde, se bala, batidado, a geral não é um batidão Mas é sempre tão igual E o milho é um estancão e nada pode falar Tem rei, assim, começa a rezar Tem o tempo de fugir, com sua cena e de ser determinada Deixa matar, mas que venha te buscar Não aceite as contas, com o seu destino Ou quiser viajar, ou sua vida, ou paraíso de nome da justiça Considere simbólico pela polícia Chega, corra, corra, corra Chega, senão vai, corra, e trouxe a sua vida Porra, corra, corra, tudo não Porra, você pode ser a próxima, porra Chega, porque soube, eu soube, eu soube Você não faz distinção, que sai mundão Chega, só da polícia, polícia, polícia Com o atacador, estão nas ruas sem preparo Coisa mal de rua, na nossa procura Com o imposto, bem-vendo, quer mudar, tiradente A polícia comemorou, sua cabeça a frente Segura-se por questão, nós já não temos De verdade, por cobrindo, porque sobretudo O que é que é que é que é que é que é Com o suspeito, eu te pergunto Agora onde é que está nosso direito Com o suspeito, só reagir em mãos No DVD da polícia, que pagamos tudo Aos protegidos, se vocês tiram a coisa além É infracável, no benedicto da polícia Nós somos contados